Alô, é da rádio? Então toca bando, ó caralho! Alô, é da rádio? Então toca bando, ó caralho! Então toca bando, ó caralho! Lá em casa todo mundo pede dança até o calmo! Negrossistema, louqueiro! Cachaceiro ou bagdote! Pode ser rádio em abrilha, rockman ou walkie-talkie! É febre lazareta, que isso até é verbo da puta! Esse som é um veneno, se liga essa vagabunda! Quando toca, fica louco, explode o toque, rasga a roupa! Põe na língua até desmanchar, na-na-na! Já tá vendo a transtornada, não quer saber mais de nada! Até virou talvez sem não voltar, na-na-na! Alô, é da rádio? Então toca bando, ó caralho! Alô, é da rádio? Então toca bando, ó caralho! Alô, é da rádio? Então toca bando, ó caralho! Lá em casa todo mundo pede dança até eu dar! É o apocalipse! Põe na língua até desmanchar! Já tá vendo a transtornada, não quer saber mais de nada! Até virou talvez sem não voltar, na-na-na-na! Quando toca, fica louco, explode o toque, rasga a roupa! Põe na língua até desmanchar, na-na-na! Já tá vendo a transtornada, não quer saber mais de nada! Até virou talvez sem não voltar, na-na-na! Alô! É da rádio... Não toca bando, ó caralho! Alô, é da rádio? Não toca bando, ó caralho! Coatze! Maranhão! Não toca bando, ó caralho! Lá em casa todo mundo pede dança até eu dar! Amém.